A Assembleia Nacional duplica o subsídio de instalação e de fim de mandato dos deputados angolanos. O povo angolano ficou extremamente chateado porque o partido do Galo Negro, que é o partido que, em teoria, defende o povo, não contestou a decisão da Assembleia. Apoiou, ok? É complicado. Os deputados vão receber mais e o povo está sempre atrás. Como é que o partido Galo Negro, que é o partido que, em teoria, defende o povo, não falou que não, 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 esse não, não, vamos receber só pouco, muito não, porque muito é para o povo. Por que não? Este aqui é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Eu gostaria de ouvir a tua opinião. Você acha justo esse aumento de subsídios ou não? Então, fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui é para vocês, o vosso boy Henrique Estresse. Para mais vídeos do canal pessoal, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E a ti, você não vai perder nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem, epá, comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem, epá, um dinheiro extra. Só que, epá, as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje, eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacta agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua mota, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa, e eles vão cuidar absolutamente de tudo, e mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico, mensalmente vai receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah, não, mas eu tenho... Não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí, você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, recentemente, a Assembleia Nacional alterou o subsídio de instalação previsto na Lei Orgânica do Estatuto Remuneratório dos Deputados de 11,7 milhões de quanzas para 22,6, o equivalente a mais de 26 mil dólares. Minha família, o subsídio de fim de mandato foi também atualizado de 12,1 milhões de quanzas para mais de 24 milhões de quanzas por deputados. É assim, minha família, é assim. Quando nós vamos eleger os deputados, cada deputado recebe um subsídio de instalação que no passado era mais de 11 milhões de quanzas. Já era bué. Família, mais de 11 milhões de quanzas? Epa. Só para se instalar mesmo? Só para se instalar. Ok? O valor era esse. No fim do mandato do deputado, o deputado recebe mais de 12 milhões de quanzas. Do seu fim do mandato. Epa. É um subsídio. O porquê? Eu não sei. Talvez para lhe consolar. Epa. Você é deputado. Vai ficar em casa. Nia. Você é... Acho que é para lhe consolar só. Era um assunto que não era muito falado. Pois a última atualização foi feita há 14 anos atrás. Ok? De lá para cá, não se fala muito sobre o assunto. Ok? Nós temos noção que os deputados têm um bom salário, que pode chegar a 2 milhões de quanzas, né? Com subsídios, enfim. Aí, os irmãos olhamos aí. Ah, não estresse. Onde é que se interessa a informação? Não. Essa informação eu consegui no jornal Expansão. Ok? Em 2022, eles publicaram uma matéria onde afirmavam que o salário dos deputados pode rondar os 2 milhões de quanzas ou mais. Ok? Sobretudo, se exercer algum cargo de direção ou de acompanhamento às diferentes comissões parlamentares. Ok? Foi aí onde eu tirei essa informação que os deputados angolanos podem chegar a receber mais de 2 milhões de quanzas. Agora, para entrar como deputado, vai receber mais de 22 milhões de quanzas. No teu momento de sair como deputado, vai receber mais de 24 milhões de quanzas, minha família. Epa, essa notícia aqui só deu um barulho forte nas redes sociais. Por quê? Os deputados da UNITA não deram nem cartão vermelho, nem cartão preto, nem sequer ficaram nervosos. Não. Concordaram normalmente. Isso é que levou, epá, esse boom todo nas redes sociais, minha família. Só mesmo por isso. Pois, do lado do MP lá, já tínhamos noção que iam aceitar, iam concordar, até porque a ideia mesmo vem de lá. Ninguém ia reclamar. Agora, a UNITA, um partido que é do povo, epá, vamos aceitar mais regalias para os deputados, tipo, os existentes, já não tá mesmo bom, já não tá suficiente. Epa, particularmente, né, conhecendo o posicionamento do galo negro, eu acho que eles tinham que falar que não, epá, não, é demais. É não, não podemos ter isso aqui, o povo tá a sofrer, enfim. E, o deputado Adriano Sapinala, face, epá, o barulho que este caso gerou nas redes sociais, reagiu, justificando que este aumento vem por causa da depreciação do Kwanza, ok? Ele fez aí um texto muito longo, onde ele especificou a situação e disse que só aumentaram porque o Kwanza morreu, então os deputados quando vão entrar, devem receber o equivalente a um dinheiro bom, vão sair também equivalente a um dinheiro bom. Então, epá, se esta é a principal razão para o aumento, então, eu acredito que todos os setores também tinham que sofrer atualizações. Eu só acho, ok? É só a minha ideia, porque se os deputados estão no direito de, epá, receberem o aumento por causa da depreciação do Kwanza, então, os fulanos, os cicranos também que estão, epá, aflitos, estão a morrer, estão a sentir na pele, esta depreciação do Kwanza, também merece também o aumento de subsídios. Não é assim, minha família. Então, o Kwanza não está a fatigar todo mundo. Olhem que os deputados já têm bom salário. Para a realidade de Angola, os nossos deputados já sabem muito bem. E nós, várias vezes, nos sentimos sempre bem representados. Epá, pela UNITA, as intervenções da UNITA, o posicionamento da UNITA, porque, epá, de verdade, eu não me sinto representado pelos deputados do MPLA, nunca defenderam aí nenhuma causa, então, se esperava um posicionamento, epá, aquele de sempre, não queremos o povo no poder, os mamos assim, aqueles mamos que a UNITA sempre nos deu para mostrar que está do nosso lado. É isso que se esperava, mas não aconteceu. Por quê? É necessário que os deputados também comecem a pensar muito, epá, essas regalias que já sabem, sei que tem um trabalho muito difícil, precisão de da equipa, enfim, mas já existe muito de subsídios, ok? Essas mais de 22 milhões de Kwanzaas pagaria o salário de muitos angolanos, porque, epá, o salário mínimo em Angola é 32 mil Kwanzaas. E, dizem que o país não tem dinheiro. Função pública não recebe salário. Os professores a xixilarem aí, queremos aumento de salário, niete. Os professores do ensino superior, queremos aumento de salário, niete. Olha aqui, não estão a pedir boa de aumento, não. Estão a pedir só um bocado, um bocabocado para cuidar mais, niete. Mas os deputados têm aumento de subsídios? É como assim, então? O país tem dinheiro ou não tem dinheiro, então? É porque alguma coisa aí não está a casar. Estava a falar que o país não tem dinheiro. Ah, falência técnica, o país está lenga-lenga, tá bom. Mas, vamos a ver, Jelou a fazer ajustes diretos, e a aumentar o mambo do cubico dele, estamos a ver os deputados a ganharem novos subsídios, ou, desculpa, aumentem subsídios, e o povo está sempre na retranca, o povo nunca está beneficiado em nada. Assim é como? Nós temos 220 deputados. Imaginem só, cada deputado, ao entrar, recebe 22 mil, ou, mais de 22 milhões de kwanzas. Quantos milhões de kwanzas o Estado gasta? Só para, quando estão a chegar os deputados irmãos... É muito dinheiro, minha família. Eu não sou bom de cálculo, mas os manos que são bons de cálculo, já estão a comentar, já estão a pegar a mão na minha cabeça. Mesmo se eu não ser bom de cálculo, já está me doendo a cabeça, já. Porque é bom de milhões aí, que está se gastar só para receber os deputados, mesmo, só. Sem esquecer que quando vão sair, vão receber mais de 24 milhões de kwanzas, mas só para saírem, mesmo, só para saírem. O silêncio da UNITA, a aceitação da UNITA nesse quesito aí dos subsídios a mais, caiu mal, ok? Eu acho que vamos ter, sim, o pronunciamento do ACJ, o pronunciamento de mais deputados, e a Sodo Adendo Sapinela não chega, deve mesmo se justificar mesmo, porque o povo está mesmo chateado mesmo. Acho que essa é a expressão mesmo certa, o povo está mesmo chateado. Está errado esse aumento aí, está errado, não caiu mesmo bem, estamos sofrendo mesmo bem, estamos sentindo mesmo na pele, o Kwanza que está burro. Então, minha família, essa aqui é a minha simples opinião. Mas eu gostaria de ouvir a tua opinião. E também quero muito ouvir a opinião de mais deputados do Galo Negro, pois, repito, são os únicos que, epá, nos representam lá na Assembleia. Então, fazem sentir o vosso nome, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente para o dia, para mais pessoas que têm acesso a esta informação, que Deus abençoa Angola, e abençoa o Senhor Chegador. Vamos ver aqui, família. e abençoa o Senhor Chegador.